Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, quer dizer, não tô bom, 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 tô tão calor aqui, Fubá do céu, tô tão esvarecido Tá tanto calor, olha que se eu contar pra vocês, vocês vêm aqui em casa, minha banada e dó Nossa, tá demais hoje, gente Por favor, Silvio Santos, eu gosto de calor, meu, hoje tá demais Se pelo menos eu tivesse uma piscina, um ar-condicionado, um pinguim pra me tá abraçando, mas nem isso, não tem problema, né, Fubá O importante é ter pelo menos um teto pra fazer sombra na gente Hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, Fubá do céu Tem várias caixas aqui, umas caixas pesadas que veio, eu não tô entendendo o que tá acontecendo O homem do correio deve ter suado até pro rego do sovaco pra poder carregar essas caixas, porque olha, tá pesada, Fubá Mas antes de abrir, se inscreva no canal E é muito importante contar pra vocês, Fubá, que se inscrever não paga nada Se inscrever aqui no YouTube é como se fosse assim, você ser amigo no Facebook Quando você aperta o botão de se inscrever, você se torna amigo E não tem que pagar nada, Fubá, então se inscreva Não custa pro cês, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha que o YouTube vai mostrar mais vídeo pro cês, Fubá do céu Ele vai ver que cês gostam desse tipo de vídeo, ele manda mais Aperte o sininho também, pro YouTube tá avisando cês quando tem vídeo novo E vamos que vamos abrir as caixas Essa daqui ó, tá escrito até assim, lado pra cima, pra ajudar eu aqui no meu sofrimento Ela é da Marilanda de São Paulo, Fubá Vamos ver o que que tem aqui, Marilanda do céu Pera lá Ai, abriu aqui, gente do céu, vamos ver Pera lá, vamos abrir a porta da esperança Gente de as coisas Ó, veio esse daqui pra boneca da Pantera Diz que, ó Fubá, deixa eu ver aqui pra cês verem Calma lá, pera aí, só puxar o lacinho Ai, que calor, Jesus Cristo Não vou cansar de falar hoje Que foi o dia inteiro reclamando do calor Vamos ver o que que tem aqui Ó, veio essa latinha de Petit Delícia Ai, mentira Risotinho de frango Ai, gente Diz que mandaram risoto pra boneca da Pantera Ó, e esse Caçarolinha de carne Gente A Pantera tá ficando muito jaguada demais E aqui na frente tem um cachorrinho que parece com ela peludinho que nem ela, ó Só não é preto que nem ela Mas, meu Deus Daqui a pouco a Pantera não vai aceitar mais a ração normal Se não for um prato servido por um chefe finíssimo Ela vai olhar pra mim e vai fazer benzinho ainda E esse aqui é para o melhor youtuber Ai, obrigado, G do céu Por vocês acharem que eu sou o melhor youtuber Vamos ver o que que é aqui Ó, e vocês também são os melhores inscritos Melhores inscritos desse youtuber inteirinho, eu sei Deixa eu tirar os grampinhos Pra poder ver, espera aí Ai, que calor Já falei que tá calor hoje? Tá demais Ai, que finíssimo, fubá Olha aqui Olha aquelas cuecas bem, né 100% algodão, querida Não tem lycra aqui, não Nossa, quem é da época da lycra já sabe, né, querida Tá no grupo de risco, gente Ai, vocês é um amor de pessoa Adorei essas cuecas aqui, ó Há pouco tempo atrás eu tava com as cuecas cansadas Laciada Ou as cuecas que se eu tossisse caíram no meu pé Sorte que vocês salvaram a minha vida, sabia? Até nisso eu penso Uma vez eu tava pensando assim Meu Deus Se um dia eu sou convidado pra dar uma entrevista no Danilo Gentil Eu não tenho uma cueca pra usar Como que eu vou ficar pensando essas coisas? A cueca chegou na entrevista ainda não, né, fubá? Quem sabe um dia Marilanda Um beijo no seu coração Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelos presentes Obrigado por me acompanhar aqui Deus abençoe A próxima, fubá É da Lázara De Ribeirão Preto, São Paulo Por que sabe o nome Ribeirão Preto? Sabe que era um ribeirão que era preto mesmo? Pra saber a qualidade da água desse ribeirão, né, querida? Vamos ver aqui Ó, veio a cartinha Olha que bonitinho no papelão de carta Toda enfeitadinha Daí tá escrito aqui Ribeirão Preto, 10 de fevereiro de 2022 Fubá, minha cidade é mais quente que a chaleira do diabo Meu Deus Ai, tá igual Eu tô me sentindo dentro da cuscuzera hoje Tá quente demais Mas graças a Deus já faz uns 4 dias que está chovendo Ainda bem, né, gente? Mas você já viu, né? Quando a chuva passa O solão volta com força Queimando tudo, fubá Estou te mandando essa cartinha Especialmente para lhe desejar Um feliz aniversário Que Deus te potreja Proteja Potreja, é? Que você continue assim Alegre, simples, divertido Versátil e muito criativo Peço a Deus saúde Paz e conquistas pra você Obrigado, gente do céu Também quero muita conquista Pra todos vocês que estão assistindo aí Nem que seja um daqueles Refrigerante conquista Mas já é uma conquista, né, gente? Antes de uma conquista Tá na mão do que é duas no ano Não dá mais um calor desse Sempre que existisse o canal Eu estarei lá Minha irmã Vera Lúcia Também já se inscreveu E minha filha também Adoro receber seu coraçãozinho É sinal que você gostou Do que eu escrevi Verdade, gente Eu adoro dar coraçãozinho Pra vocês Eu tô tentando dar coração Com o mais de jeito possível Mas tá difícil Mas tudo isso Pode ver que tem uma coraçãozera Lá que eu vou escrevendo Que eu escrevendo não Que eu vou coisando Fubá, te persigo no Instagram e YouTube Tô te cercando de todos os lados Eu quero assim, querida Se eu pudesse Te daria um beijo E um abraço bem apertado Mas a distância nos separa Então um beijo e abraço Feliz aniversário Ai, obrigado, gente do céu Eu também se pudesse Dava um beijo, abraço E tudo vocês assim Mas considere com que vocês Tivessem abraçado e arrasado Que nem a Elk Maravilha falava Beijados e arrasados Lázara, irmã, Vera e a filha Um beijo pra vocês, minhas queridas Obrigado pelo carinho Obrigado por me assistir Obrigado por estar junto comigo, viu Deus abençoe vocês O próximo fubá é esse Essa é pesada também É da Craudete De Terra de Areia, Rio Grande do Sul Ai, Craudete do céu O que será que tem aqui? Pera aí, deixa eu abrir Terra de Areia Essa eu nunca ouvi falar também Vocês já ouviram falar? Primeira vez Vou abrir aqui pra nós saber O que que veio de Terra de Areia Pera lá Calma aí que vai abrir Ai, meu Deus Tá abrindo É agora Já Pera aí Agora sim Olha que caixinha bonitinha Parece a caixinha da Minnie Deixa eu abrir aqui O que que tem Ai, de as coisas Não vou mostrar pra vocês Mentira, eu vou sim Deus oliva, eu sei que vocês caem dura e preta pra trás Se eu parar o vídeo agora Vocês são muito curiosos demais Oh, raça Vamos ver aqui Primeira cartinha Olha a cartinha do Mickey Que que belezinha Toda cor de shampoo Monange Olha lá O brilho Felicidades Muitos anos de vida Se Deus abençoar Olha que bonitinho aqui o cartãozinho Esses presentes são para comemorar o seu aniversário e a compra do carro Obrigado Parabéns muitas vezes na sua vida Obrigado, gente Vamos ver o que que tem aqui Ai, que finíssimo que eu tô me sentindo, gente Pra comemorar Deixa eu mostrar Pera aí Primeiro Veio esse daqui, ó Uma caixa de chocolate e trento amargo Ai, que delícia Meu Deus do céu Mas, gente Ai, meu Deus Vocês mandaram a caixa inteirinha Eu não acredito Nossa Eu vou comer chocolate até pra cova dos olhos Gente, que gostoso É uma delícia Chocolate amargo, né Aliás, todo chocolate é gostoso Eu não rejeito chocolate, gente Até aquele de antigamente Que era puro sebo Que grudava do céu Da boca eu gosto O cheiro já tá cheirando chocolate Ai, vou tá comendo um pedaço agora Mas não posso comer Porque eu tô fazendo vídeo agora Mas calma aí Deixa eu ver o que mais que tem aqui Mandou também, Fubá Olha isso daqui Meu Deus Como estamos Fubá Vou mostrar aqui pra vocês Olha isso Essa taça finíssima Gente E não é só uma Não é duas Olha lá Tim, tim Ai, que finíssimo Até vai virar capa isso daqui Tu vou me sentir a Isadora Regina, Fubá Olha Daquelas que você beca Vai ter biquinho assim, ó Vou me sentir em Paris, meu amor Parecido no norte, né Ai, adorei essa assim Daí Olha o que ela mandou também Uma bebida, Fubá Deixa eu mostrar aqui Espera que a gente dá pra abrir Isso aqui O que que é essa aqui Espera aí Para Vou me comemorar, né Ai, uma champanhe, Fubá Ai, que chique Meu Deus Já vou colocar lá junto com as minhas bebidas Gente, vocês tão dando bebida pra mim? E eu não tenho coragem de abrir Eu tenho dó Que é muito bonito demais as bebidas, né Vou providenciar um barzinho Daqueles que ficam no canto da sala Só pra me pôr minhas bebidas Que vocês dão de presente pra mim Gente, eu tô me sentindo mesmo Meu Deus Imagine eu abrindo isso aqui Entra a dona visita Aceita uma champanhe? Olha que ela vai falar que sim Fala, não aceita não Que aqui não é barca Imagine Ai, gente, obrigado E escrito aqui ainda Não contém glúten Querida, quem bebe bebida Não tá nem aí com glúten Você só tá pensando aqui no glúten, glúten Claudete Um beijo Obrigado por mandar os negócios Pra eu comemorar meu aniversário Ai, eu só não vou falar pra você Que eu vou comemorar Porque é mentira Que eu tô com dó de abrir a garrafa Mas uma hora eu vou abrir essas garrafas E vou beber Meu bebê, bebê, bebê Se vocês acharam na rua Eu vou pedir que eu beber todas as garrafas Que vocês mandaram pra mim Vocês vão carregar o capar E chocar por cima do morro de casa Muito obrigado pelo carinho Obrigado pelos presentes Que Deus te abençoe, viu? O próximo, Fubá, é esse daqui Ele é da Liane De Mogi das Cruzes, São Paulo Vamos ver aqui O que a Liane mandou aqui, Fubá Pera lá Ai, Liane do céu Ó Primeiro tem uma cartinha aqui Toda cheia de estrelinha, ó De ele, Fubá, querido Vamos abrir aqui Nossa, tô com uma sede Uma sede é o calor, né? Pera lá Ó, o cartãozinho aqui E parabéns Olha que bonito o cartão Que ela mandou pra mim Daí dentro tá escrito aqui Feliz aniversário, Fubá Te envio expressagens Para esse ano Para que você possa Nortear sua vida Tornando ainda mais saudável Próspera e feliz Desejo que Deus te cubra De bênçãos E te conserve Humilde e maravilhoso Como você é Desde que conheci Fica o meu abraço Beijos Carinhosos Sua fã Liane Ai, Liane do céu Obrigado Vocês são um amor Na minha vida Daí ela mandou aqui, ó O almanac Do pensamento Previsões astrológicas Pra 2022 Vamos ver aqui, Fubá Vou ler o horóscopo Deixa eu ver se tem horóscopo Gente, eu era viciado Esse negócio de horóscopo Eu era formado E pós-graduado No João Bidu, querida Vocês não tem noção Vamos ver aqui Vou ler o horóscopo Do 6, ó Do dia 1º Até o dia 10 de março Né? Deve ser o dia Que vocês estão vendo Nesse vídeo Os planetas Marte E Vênus Se juntam A Mercúrio E Saturno Você está gestando Novas possibilidades É gestando Novas possibilidades É novas crianças Não, viu, querida Aqui é que eu faço Daí, ó Tá cheio de horóscopo Aqui, Fubá Tem de tudo Tem de tudo Ó, não saia pra casa Sem coisar horóscopo Aqui Liane Um beijo Obrigado pelo horóscopo Obrigado pelo carinho E muito obrigado Por assistir aqui Que eu fico louco de feliz Sabendo que você está comigo Deus abençoe Gente, esse é o vídeo de hoje Então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês E lembro que o mais importante Meu melhor presente da minha vida É ter o 6 assistindo aqui comigo, Fubá Tô tentando dar coraçãozinho Pra todo mundo Quem sabe um dia eu consigo, né Mas o 6 estando aqui É o melhor presente da minha vida Fique aqui comigo, tá bom? Amanhã tem mais Aqui embaixo tem playlist Tem vários vídeos pra vocês Aqui do lado também tem dois Você pode assistir um desses dois também Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Faça pular pra cima Eu quero ver vocês tudo feliz Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá Tchau, Fubá Tchau, Fubá